Fala aí rapaziada, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lost Ark aqui no canal. E meus manos, eu fiz o prólogo, que é como se fosse em todos os jogos desse estilo aqui, você sempre tem um objetivo, né? Você, por exemplo, eu tava seguindo um monstro de fogo, aí eu matei um monstro de fogo, e aí, eu... Nossa, eu devia ter mostrado pra vocês, eu achei uma mina, cara, que é sensacional nesse game aqui. E basicamente, ela falou pra gente achar as partes da arca perdida, então a gente já tem o nosso objetivo aí, né? Os monstros voltaram pro universo, pro mundo, por esse mundo aqui que eu não sei como é que chama, e... Basicamente, a gente vai ter que ir atrás dos pedaços da arca perdida. Basicamente, é isso que eu entendi até agora. Mas, manos, depois que você termina o prólogo, também tem um negócio muito louco, que é... Vocês viram que no último vídeo que eu fiz de Lost Ark, eu mostrei pra vocês que tem as classes e tem subclasses, né? Como se fosse jobs do Final Fantasy. E aí, essas jobs, essas subclasses, quando você termina, você pode testar, cara. Você termina o prólogo, você pode testar. E aí, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês os testes da classe de Warrior, né? Então, vai ser testando as classes de Warrior no Lost Ark. Beleza? A primeira é Berserker, que é a que eu joguei o prólogo. E eu gostei demais, mano. Achei muito interessante. Vamos sumorar uns monstros aqui? Pra gente poder dar umas pancadas neles, pra você ver como é que é o action do negócio, ó. Isso aqui é o ataque básico. Isso aqui é como se fosse um combo inicial. Beleza. Aqui a gente já tem uma skill que a gente dá uma carregadinha, que é um pouquinho mais forte. Não carrega, né? Só. Beleza. O próximo a gente já vai utilizar. Vou esperar nascer mais gente. As pancadas deles são muito firmes, né, véi? Olha isso. A gente pode sumonar um boss também. Eu vou trazer um boss. Aí, ó. Aqui já temos jumps. Temos o Beyblade. Isso aqui é muito roubo. Essa skill também que ele dá uns pulão. Você tem que apertar ela três vezes pra ela poder funcionar. Vou utilizar ela na hora que acabar o CD. E a gente tem como se fosse uma ultimate aqui, velho. Não sei se é ultimate. Ué, sumonar um boss aí pra nós, pô. Let's go. Irmão, esse joga é perfeito, cara. É. Ó. E a gente pode sumonar. Ó, tirei o respawn e vou mandar um bozinho pra gente ver aqui como é que seria uma luta contra boss. Lembrando que eu tô utilizando o Noping, rapaziada. E o Noping me permite fazer esses desvios. Por exemplo, o Noping, ele reduz, né? O ping que você vai ter com o servidor. Mas se você não tiver um VPN, você infelizmente não consegue jogar esse game aqui. Você precisa ter um VPN. E eu recomendo vocês a utilizarem o Noping, meus manos. Porque o Noping, além de eu ser parceiro, vocês vão estar ajudando demais o canal. E ele é muito bom, né, mano? É muito... Vamos dar um... Ó! Que isso! Sentiram esse desvio? Porra, se eu tô falando pra vocês que o bagulho é bom... Vou só matar ele aqui. E a gente já muda de classe. São quatro classes que a gente vai fazer o teste nesse vídeo. Morreu? Tá um Beyblade nele. GG. GG nada. Tá vivo ainda, mas vamos... Tirar ele. Aí você põe aqui, ó. Change Class. E a segunda é o Warlord. O Warlord, ele é meio que uma classe... Não sei dizer se seria um suporte, alguma coisa assim. Porque ele dá muito grab, né? A arma dele... Ah, tá vendo? Ó, já usei a skill que não era pra utilizar. A arma dele, em vez de ser uma espada, ela se transforma meio que num gancho. Essas são as quatro skills principais dele ali. Eu não sei que botão que aperta, que a gente ainda pode trocar... Colocar outras skills. Eu acho que no teste de personagem não tá liberado. Pra gente poder ver as outras skills. É só as skills base mesmo. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Alguém que já jogou Lost Ark, me corrija. Porque eu não tô conseguindo. Então, vamos dar um gancho. Aí ele junta. Isso aqui é muito suporte, né, velho? Aí eu dou uns daninhos. Aperto um D. E a ult dele... É esse raio. A do Berserk é mais legal, hein? Pô, a do Berserk é bem mais legal. Vamos... Vamos dar um boss pra ver como é que seria ele batendo no boss. Desvia... Opa! Desvio ali foi meio esquisito. Foi na hora, mas ele pulou pra frente e voltou pra trás. É, eu acho que ele vai ser muito bom pra juntar os bichos dentro de uma dungeon. Realmente não. Eu acho que não é pra mim não, velho. Eu gosto de classe mais ágil. Ele parece que é um pouco mais lento. Nossa, mas também tiram na cara. É lógico, eles vão ter... Não são só essas habilidades, né, mano? Vai ter muito mais. E a gente já pôde ver no prólogo. E eu vou continuar trazendo conteúdo. E conforme eu tô liberando as coisas, eu vou mostrando pra vocês, beleza? Vamos dar um despawn. Hand class. O próximo seria o Destroyer. O Destroyer é uma das que eu acho louco também, velho. O Destroyer... A arma dele é um pouquinho porretão, mano. Vamos sumorar monstro aqui. E, cara, eu não sei, sinceramente, se eu pego o Berserker, o Destroyer ou o Paladino. Olha o naipe do Destroyer. Ele junta os caras também. Parece que ele bate na base do choque, né, velho? Ai, ele dá... Ah, ele comba skills. Nice. Olha, ele dá uma puxada. Mano, é muito louco esses skills que dão umas carregadas. Aí tem essa aqui. Nice. Que já desmoronou todo mundo. O A, ele dá um jump. O S, ele faz essa bola aqui. Cadê os caras? Sumou um monster. Tem que ficar clicando toda hora pra sumonar. É meio que gravitacional, né, mano? Os ataques dele. Pra puxar os bichos mesmo. Ó. Nossa, que louco esse skill, velho. Eu tenho que acertar, né? Vamos puxar o boss aqui pra gente dar um bisu. Mas esse jogo, o combate dele é muito viciante, cara. Ele é per... Mano, nunca vi um jogo tão bem feitinho com relação a combate. Com relação às skills, assim. Knock up. Achei muito 10. Muito louco. Vamos sumorar um boss. Pra gente fazer o combo full. Vamos Q. W. E. Desvia. Ah, não deu porque eu tava no meio da animação. E dá essa skill. Vamos lá. Tuno. A. S. D. Ah, as skills roxas, ela meio que gastam o meu combo, mano. Entendi. Olha lá, vou usar mais uma. Pegou 3, vou usar o F. Que é o... Putz. 1k de dano. Entendi, mano. Entendi. Caralho, destrói legal, hein, velho. Putz. Ele é bom porque ele fica dando CC, parece, nos bichos toda hora. E aí, esse CCzinho, por exemplo, o bicho vai ficar te atacando. Você bateu no chão com essa skill aqui, ó. Que ela puxa. Eu acho que deve dar um interrupt, alguma coisa do gênero. Muito louco. O dash dele não é pulo, ele é um... Ó, porque, por exemplo, change class. O dash dessa classe aqui, ele dá um mortalzinho. O dessa aqui... Dá um pulinho pra trás. Ah, por isso que eu achei esquisito o dash dele, aquela hora que eu tomei o hit. E o paladino. Que o set é lindo, né? Já vamos sumonar os bichos aqui pra gente poder olhar. As habilidades do paladino também são bonitas, velho. Olha isso. Olha isso, cara. Ih! Ih! Vamos lá. Ó, temos um raio. Apertando agora A, S, D e F, tá? O S. É um bagulho de luz também maneiro. Esse aqui é legal, cara. Mas eu acho que essa aqui é uma skill de buff. Buff. Buff é meu zovo. Explodiu todo mundo pro lado, cara. Eu só sei que ele põe um escudo. Ah, ele tem um bagulho de instante. Sumon Monster. Só pra gente poder utilizar a nossa última habilidade ali. Caralho, eu virei um deus. Que isso que eu virei, será? Caralho, o paladino tá bem insano. Ah, acabou o meu efeito. O meu efeito da luz. Putz, mano. O único que eu não gostei foi o... O... Do gancho lá. Nossa, vai ser a gente ter que upar um de cada, hein, rapaziada. Falar pra vocês, esse jogo aqui já tá me cheirando a full vício, hein. Já tá me cheirando a vício. E aí, qual que a gente escolhe? Vamos summonar um boss aqui só pra gente testar ele batendo no boss e a gente já faz a nossa escolha. Ah, o dash dele é um... É legal, ó. A escapada dele, ó. Agora eu já gastei e não dá pra escapar. Gastar aqui o bagulho... Ih, tomei um... Tomei um confundo, confundo. Nossa, a luz aí na sua cara. E agora vamos usar o Z pra ver. O Z é outra habilidade que a gente escolhe. Ah, o Z burra o meu ataque. Que louco! Agora eu não vi pra desviar porque eu tava olhando as skills. Isso aqui tá me cheirando a muito utility nas dungeons, velho. Deixa eu fazer dungeon com a galera. Aqueles farmizinhos, tá ligado? Mano, o pala tá top. E aí, mano? O que que a gente escolhe, velho? End test. Yes. Será que ele vai pedir pra gente escolher? Eu não tenho mais escolha. Acho que eu já escolhi Berserker no começo, né? Ah, dancei, 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 rapaziada. Achei que eu ia poder escolher. Só pra testar mesmo. Só pra falar o que você perdeu de não ter criado. Olha esse cenário, mano. É tipo como se fosse um... Sei lá, um Sanctum. Choose your path. Ah, isso. Ai, meus manos. E agora? Choose your path. Berserker. Geral escolhe Berserker, velho. Eu já vi uns três Berserker no mapa. Juro pra vocês. Destro... Cara, as do pala eu achei insano. O Destroyer eu achei muito bom. Esse aqui eu não gostei. E o Berserker é o padrão, né? Que é um maneiro parraio. Se eu for escolher algum diferente, qual? Galera, deixa nos comentários aí qual desses vocês escolheriam, velho. Qual que vocês acharam mais interessante pra gameplay. Ah, cara. Na moral. Esse aqui é muito louco. I have decided my fate. Já era, rapaziada. Você pode começar como um Berserker e depois escolher. Let's go for the light. Eu tava bonito, né? Tipo, meu Berserker tava maneirão. Agora eu tô com essa roupinha mais ou menos. Vamos só passar pelo portal aqui e ver onde que a gente vai... Ah, é essa mina que eu falei pra vocês que ela é da hora. Olha que da hora essa mina, velho. O Feon sempre esteve lá. O supremo criador de Forty Father. E dos... Lesser Gods? Tem que ser um Lesser Gods. Bom, eu ouvi em russo e traduzi também não é pra mim, não. Vou só dar um skip. E vamos sair aqui. No portal. E ver pra que cidade a gente vai ser. Muito foi esquecido. E muitas pessoas... Não deu pra ler o resto. Mas ainda estão lá. Ache eles. A luz do mundo... Encontra-se com o caos mais uma vez. Uma vez mais. É isso. Galera, esse então foi o vídeo de hoje pra gente poder fazer um teste das quatro classes... Do... Warrior... Mano, que louco, hein? E não esquece de deixar nos comentários aí o que você faria. Qual você escolheria. Aqui, ó. Temos... Basic Occupation Combo. Start Training. Olha, esse jogo é muito completo, velho. Leave. Leave the training arena. No. Ah, isso aqui é pra dar mais uma treinada, né? Mas eu já tô... Vamos ver quais são as outras habilidades que vai liberar pra gente poder... Nossa, o meu... Aquele fogaréu que saiu da espada dele lá. Agora é esse foguinho paia. Agora temos uma explosãozinha, bicho. Tem que ir evoluindo as skills. Tem que ir evoluindo pra chegar naquele nível lá. Isso também é outro ponto a favor, né? É da hora. Você, tipo, não ter tudo desde o começo. O jogo te mostra mais ou menos o quão forte você poderia ficar. E aí você volta. Igual o Kratos naquele God of War lá que a gente volta desde o começo. É isso, rapaziada. Pegamos uma conquistinha. Estamos aqui num cenário bonitão. Eu não tenho nada, absolutamente nada pra falar pra vocês a respeito da arte desse jogo. Porque é de... Tipo, os olhos... Dá vontade de chorar. Tão bonito que é. De deleitar os olhos. Deleitar. Não sei se vou dizer essa palavra. Eles dizem que ele pode curar qualquer coisa. Tão falando que eu posso curar qualquer coisa. Ele cura pessoas, indo de outro mundo para outro mundo. O que você acha que é um homem? Cara, eles tão falando... Olha, os caras já sabem que eu sou um paladino bolado, né, velho? É o mesmo Amã? Ah, não sou eu não. Ele deve estar falando de alguma outra pessoa. Ah, é alguém que chegou... Ah, é um farsante. É um farsante que chegou aqui. O que é? O priste famoso. Welcome to Leonhardt. Leonhardt, priste. Leonhardt, deve ser a cidade, né? Estou surpreso com as boas-vindas. Os caras estão esperando ele na catedral. E aí, tem um assassino por meio. Olha a movimentação, cara, das pessoas. Que legal. Eu tô aqui pra ajudar, né, meu mano? Prepara que o nosso combo tá calmo. Já era. Protegido. Successfully protected. Ih, mentira. Tá não. Nossa, castei a habilidadezinha ali. Foi nice, hein? Ó, Pris, você não é o bom da boca? Cura aí, pelo menos, né? Pra eu não gastar poção, pô. Eu vou ter que proteger ele até chegar na capital? Não? Não? Ele pediu pra acompanhar a carruagem. Together. Mano, vou finalizar por aqui. Senão a gente vai continuar jogando e o vídeo vai ficar muito grande. Se vocês quiserem que eu faça vídeo da história, vídeo de qualquer tipo, mano, deixa nos comentários. Porque eu vou atender vocês, porque o jogo é insano. E lembrando que hoje, na partida da tarde também, eu farei uma stream desse game aqui, upando esse personagem lá na roxinha. O link tá na descrição. Se você quiser jogar, considera utilizar o NoPing aí pra você dar uma força pro canal. Porque, mano, independente se você estiver jogando Lost Ark, World of Warcraft, Black Desert, que mais? Final Fantasy. Se você puder assinar o NoPing pelo canal, vai ajudar demais. O link tá na descrição. Forte abraço, rapaziada. Valeu, hein? Tamo junto. Vou fechar. Tchau, tchau.